Você, eu quero tirar uma roupa antes. Sorria! O meu monte! O que você acha que a gente não está bem? O que é a escola? Eu quero ir na escola, pra gente montar o pessoal, que o diabo está sendo um pecado. Eu não vou voltar pra gente. Ei, você tá brincando? Eles vão adorar! Tu, Chico, homem, já me deu a outra estrada! Eles querem contar com a gente. A gente, eu quero ir no peito, eu quero ir no peito, agora é que vocês dizem que a nossa coisa é a escola, e a gente se pode ir no peito. Olha, eu quero ir no peito! A gente se pode ir no peito, e a gente se pode ir no peito. A gente vai encontrar uma roupa de palestras, e a gente se pode ir lá. Com certeza, Chico! Vamos mais rápido, que eu quero ir no peito. Eu quero ir no peito! Imagina, eles foram em casa no peito, e vão ser uma roupa de palestras em mim. E vão ser uma roupa de palestras em mim.